Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Tá aqui, ó, minha salada. Aqui, ó, tá o tomate, o alface. Coisa boa, pessoal, pra saúde. Você que tem pressão alta aí, come salada. Você que quer perder um pezinho, né? Vou comer salada, maneirar mais na comida. Aquela comida grosseira, muito pratão cheio. Bom dia aí, pessoal! Deus abençoe seu dia. Deus multiplica seu dia aí. Deus abençoe em todas as suas vidas. Continua me seguindo, né? Que eu ainda tô querendo, né? Ai, Deus! Não sei nem falar, não, mas... Deus sabe de todas as coisas, né? Deus abençoe que eu vou subir num nível assim, né? Para que o quai me enxerga. Deus abençoe, pessoal! Deus abençoe! Tô gravando meus vídeos, ver se eu chego lá. Uma hora eu chego lá. Ô, glória! Tchau, tchau, tchau!